DJ Amorelli Ui que delicia, arrepio legal caralho Toça a linguinha, toça a linguinha, toça a linguinha no pão Ui que delicia, arrepio legal caralho Toça a linguinha, toça a linguinha, toça a linguinha no pão Toça a linguinha, toça a linguinha no pão Quero mais saber de olifãs Que eu vou tacar nas famosinhas da grande Que eu vou tacar nas famosas 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 É o DJ Amorelli, pô! Que delícia! Que libo legal, caralho! Faça linguinha, faça linguinha, faça linguinha no pau Faça linguinha, faça linguinha, faça linguinha no pau Faça linguinha, faça linguinha no pau Eu quero mais saber de Oliphant Que eu vou tacar nas famosinhas Instagram Que eu vou socar nas famosinhas Instagram Que eu vou tacar nas famosinhas E eu vou chocando essa voz E eu vou chocando essa cara De la fuga, cuanta, cuanta, cuanta A chica bonita de la fuga, cuanta, cuanta Que você não faz, não faz, não faz